Uma exposição aqui em Blumenau valoriza a produção de artistas com deficiência. Moisés Stucker mostra pra gente. E eu e Jair, a gente está aqui na sede da Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto aqui de Blumenau. E olha só, gente, as obras de arte expostas aqui no Espaço Vida, aqui da Secretaria, realmente o trabalho impressiona. E eu vou contar pra vocês por que impressiona, porque é um trabalho super especial que acontece aqui na sede da Secretaria. Deixa eu conversar primeiro com a Bruna, que é a secretária aqui de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto de Blumenau. Bruna, fala pro pessoal que está acompanhando o Balanço Geral que trabalho é esse e qual que é o objetivo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Moisés. Então, esse espaço aqui foi criado com finalidade pra expor os trabalhos das pessoas com deficiência e principalmente que ela se torne protagonista, como hoje a Tamir está sendo protagonista dessas obras maravilhosas que vocês estão vendo. E pra que todas as OSCs que trabalham com pessoas com deficiência, o Ser Mais, o Semeia, esse espaço aqui está aberto. O Espaço Vida, pra que ele realmente crie esse ambiente. Bom, e esse ambiente está sendo contemplado, inclusive o Jair vai mostrar aí, né, os alunos, professores, alunos, pessoal da Pai, e já veio prestigiar a exposição aqui da Tamir. Sim, aí está todo o pessoal. Oi, pessoal! Oi! E também que eles possam também expor os trabalhos deles aqui também. É verdade, ó. Deixa eu mostrar agora, a gente vai mostrar a Tamir aqui, ó. A Tamir, que é essa moça bonita aqui, ó, tem 27 anos de idade, está feliz da vida, que veio receber a visita dos amigos, até porque, ó, ela pinta tudo aqui. Tudo bom, Tamir? Fala aí. Oi. Oi, tudo bem, né? Está feliz? Está feliz, muito feliz, né? E a mãe da Tamir aqui, que é a Exilda, está mais feliz que a filha, com certeza, até porque descobriu um talento e uma felicidade que não cabe nesse coração, né? Verdade, verdade. Muita emoção, né? Muito feliz, né? Trabalhinho dela, assim. E é uma coisa que chamou atenção, né? Eu acho que ela coloca nos quadros o que ela sente. E, pelo jeito, é felicidade, né? Felicidade. A mãe está orgulhosa. Muito, muito. É, e esse trabalho da Tamir está exposto aqui no Espaço Vida. O nome da exposição é Vida. Então, Espaço Vida, em homenagem ao primeiro trabalho exposto, esse pessoal da PAI, que está muito quietinho, né, Jair? Ó, o pessoal está muito quietinho. Manda um oi para o Balanço Geral aí, gente. Uhul! É, e desse jeito, então, a gente se despede. Falar com a Bruna rapidinho aqui. O espaço está aberto, então, para todas as entidades? O pessoal que queira fazer exposições também? O espaço fica aberto, então, durante todo o ano. Realmente, para que venham para cá e trazer os trabalhos para expor. Aqui é o Espaço Vida. A pessoa com deficiência, ela é protagonista. Protagonista, assim como todos que estão aqui, né? É isso aí, o espaço está aberto. A visitação também, né, Bruna? Sim, a visitação também, para todas as OSCs. Hoje nós estamos aqui com a PAI, mas fica aberto, sim, para todas. Gente, vamos fazer o seguinte, Tamires, vem cá, vem cá comigo. Vamos bater uma salva de palmas para Tamires, né? Parabéns, Tamires! Viva Tamires! Parabéns aí pelo trabalho realizado aqui, recebendo o reconhecimento de todos os amigos. E eu volto com vocês aí no estúdio.